Estamos conversando com Jefferson Dadário, que é especialista em segurança da informação. Jefferson, o hackerativismo e a cibercidadania, eu gostaria que você comentasse as diferenças entre essas expressões. Olha, o hacker, muitas vezes, pela população normal, ele é associado a um criminoso, né? O hacker é o criminoso, tem aquele filme que falou dos hackers, e as pessoas rotularam o hacker como o grande criminoso. Na verdade, o hacker em si, a palavra hacker, ela nasce dentro da própria faculdade, das universidades, e o hacker é uma pessoa que estuda muito, é o cara que estuda, é o autodidata, é aquela pessoa que pesquisa muito, que conhece muito de tecnologia, e eu diria que temos milhares, milhões de hackers que não são perigosos. Na verdade, eles são justamente esses profissionais que ajudam a desenvolver as tecnologias de proteção, que ajudam as empresas a ganhar mais dinheiro com tecnologia, e graças a muitos hackers, hoje nós temos a tecnologia que nós convivemos todos os dias e nos ajuda bastante. Porém, graças a essa confusão, o hacker fica parecendo sempre um criminoso. O termo, né, para o bandido de internet, o mais correto é o cracker, ou seja, é o hacker que usa todo esse conhecimento e, infelizmente, vai pular do negro da força, quer dizer, vai trabalhar para o mundo do crime, vai tentar golpes, vai usar essa sabedoria dele, esse conhecimento que ele aprendeu, que ele desenvolveu, para golpes, crimes e coisas assim. E, óbvio, quando a gente fala o hacker ativismo, né, as pessoas acham que é um monte de bandido ativo o dia inteiro preparando ações, e não é. Na verdade, seriam as pessoas que conhecem de tecnologia, ou as pessoas tidas aí como hackers, pesquisadores, pessoas estudantes, de modo geral, que se envolvem com tecnologia, são da área de tecnologia, e a maneira deles protestarem não é indo para a rua, né, eles acabam protestando via internet, usando esse conhecimento tecnológico que eles conhecem, que eles têm acesso. Então, nós tivemos, nos últimos anos, vários tipos de ativismo via internet, da mesma forma que os black blocs foram à rua, né, e foram mais, até em alguns momentos, agressivos, o que é uma pena, né, acaba estragando um protesto, acaba estragando uma manifestação, que muitas vezes tem um fundo muito legítimo e muito importante, o hackativismo acaba sendo o que? Um movimento, um ativismo dentro da internet, onde houve aqueles protestos. Por exemplo, no caso Snowden, que foi, desculpa, no Assange, que foi do Itpedia, que colocou aquelas fatos do governo americano espionando os demais, ele foi preso e, obviamente, houve todo um protesto das pessoas que achavam que aquilo era legítimo, falaram, não, mas espera aí, ele tem direito de colocar essas coisas, de mostrar uma coisa que, aparentemente, para a sociedade é muito prejudicial, que é espionagem, enfim, aquela coisa toda que foi colocada, envolveu até o Brasil, envolveu a Alemanha, né, mostrando que os americanos estavam fazendo aquele tipo de coisa. E, obviamente, quando ele foi preso, houve todo um hackativismo na internet, onde, por exemplo, as grandes marcas de cartões de crédito foram pressionadas pelo governo americano e não puderam mais receber doações para o fundo, né, que mantinha lá o Daniel Assange. e, óbvio, houve um ativismo de tirar os sites do ar, ou seja, houve um ataque que tirou do ar os sites da Visa, da Mastercard, houve um protesto grande na internet, né, que permanece durante um longo período. Então, para muitas pessoas, isso pode ser entendido como é um crime, nossa, não pode, o cara foi lá e derrubou um site. Fazendo uma analogia com o mundo real, é como um cara fazer um protesto grande no meio da Avenida Paulista e parar o acesso aos prédios da Fiesp ou ao prédio de um grande banco. Então, na internet existe o ativismo, né, um ativismo muito forte. Houve um ativismo, por exemplo, que elegeu o Obama, que ajudou o Obama a arrecadar fundos usando redes sociais. Existe o ativismo que protesta contra crimes na África. Existe o ativismo que começa a denegrir uma imagem ou a criticar uma determinada marca que explora trabalho escravo, trabalho infantil. Então, o ativismo na internet, ele cada vez é mais forte. Eu reforço aquela informação. Nós temos hoje crianças de 10 a 15 anos que eles são os verdadeiros ativistas de internet. Eles hoje brigam, colocam um artista em evidência ou criticam uma marca de produto ou de eletroeletrônicos e eles são muito ativos. Eles são pessoas que parecem lá bobinhas, crianças, mas que ficam pesquisando, que ficam muito por dentro do que acontece. E existe todo esse ativismo. Então, o hacker ativismo, é óbvio, né, o hacker ativismo seria um pessoal que conhece um pouco mais de tecnologia, que usa esse conhecimento tecnológico para protestar, para realmente fazer ações muito grandes. São ações que envolvem muito mais pessoas do que uma manifestação, por exemplo, numa avenida e que pode realmente atacar um site de governo, uma determinada pessoa de governo ou uma determinada marca, um determinado produto. E hoje as empresas têm que monitorar isso. E a cibercidadania? A cibercidadania é justamente você imaginar que nós temos um mundo normal e um mundo virtual, que é esse mundo da internet. e óbvio que somos cidadãos digitais, somos cidadãos dentro desse mundo, né, nós temos uma vida hoje digital, né, você tem relacionamentos com amizades via Facebook, via LinkedIn, via outras redes sociais. A pessoa acaba tendo, vamos dizer assim, várias caras, né, várias faces. é uma coisa, assim, até meio preocupante, porque tem gente que fala que a pessoa é de um jeito no mundo real e ela faz a internet, ela é extremamente simpática, tem muitos amigos. Enfim, é um fenômeno, né, socioeconômico, é um fenômeno que nós temos que conviver nessa era e que faz com que a pessoa tenha seus direitos, seus deveres, suas responsabilidades. Eu agradeço muito pela sua participação aqui na Rádio Justiça, muito obrigada por atender os ouvintes, pelos esclarecimentos à Rádio Justiça. Eu que agradeço, foi uma honra, espero poder contribuir em outras oportunidades.